Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing de calendário de evento. Portanto, temos mais um evento deste ano. Eu sei que continua a ser cedo, agora já estamos em outubro, portanto é assim, já não está assim tão mau. O de setembro foi um bocado cedo. Mas, hoje temos mais um calendário de evento para fazer unboxing aqui no canal e este já é uma tradição aqui no canal todos os anos. Eu faço alguns unboxings, mas se há um unboxing que não costuma faltar é o da Rituals. Portanto, temos aqui o advento que eu comprei este ano da Rituals, comprei o Deluxe. Eu vou fazer o unboxing todo aqui convosco para vos dizer se isto vale a pena ou não e se está um bom calendário ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, como vêem, vêem assim. Este ano a Rituals tem, tal como no ano passado, três adventos. Elas antigamente tinham só dois, agora têm tido três. Eu no ano passado comprei o Intermedio e este ano também. Portanto, o primeiro é... eu posso vos dizer os valores deles todos. Eu tenho aqui a auxiliar o site. Portanto, o primeiro é o Classic Advent Calendar, que vale 79,90€ e tem produtos no valor de 145€. O segundo, que é o que eu comprei, é o Deluxe, que custa 99,90€ e tem valor de produtos 171€. Traz dois produtos em tamanho real, tipo full size. E depois tem o Premium, que são 149,90€. Traz sete produtos full size e vale 274€. Sem dúvida que é o que vale mais em termos do que pagam para o que... o que pagam para o que tem dentro e traz mais produtos full size. Eu ainda ponderei entre os dois, mas depois a maior parte dos produtos full size do Premium eu já tinha em casa. Então, olha, acabei por ir para o Deluxe, até porque não era um arrumbo tão grande. E o que eu gosto muito da experiência da Rituals é as vilas natais. Tanto o Premium como este Deluxe têm tipo a vila natal com as luzinhas, que é super, super querido. Portanto, vamos passar agora ao unboxing deste calendário. Ele inicialmente vem assim. Vocês têm aqui uma manga. E é só tirarem, portanto, isto tem que ir para baixo. Esta cena, esta pega, acho eu. Ou isto tem que se arrancar. Já não sei. Ah, eu acho que isto se arranca. Ou isto se faz assim. Não sei. Vou tirar e depois montamos a vila natal. Eu acho que para montar a vila natal vou ter que fazer aqui uma pausa. Porque isto tem sempre tipo um quê de... Um quê demorado. Porque isto basicamente traz-vos assim. Isto aqui vai servir para a parte de cima da vila, estão a entender. E aqui em baixo têm tipo todas as casinhas individuais com os produtos que têm que montar. Portanto, vou-vos abandonar durante... Para vocês avessem segundos e volto com a vila já montada e depois fazemos o unboxing. How gorgeous! Beautiful! É linda, linda, linda. Este ano traz um extra que é estas coisinhas aqui. Não sei se vocês conseguem ver estas coisas. Que são tipo basicamente só decorativo. Isto vai ficar muito engenheiro. Claro que depois vou por isto de baixo tarde natal porque eu acho que acima de tudo a experiência do calendário da Rituals é isto cheirar muito bem. Obviamente os produtos lá dentro. E visualmente é muito, muito giro. Vou por aqui de lado e vamos então fazer este unboxing do 1 ao 24. Começamos com a caixinha número 1 que é assim uma casinha destas. E isto pelo peso só pode ser uma mini vela. Deve ser uma das velas da linha Deluxe, aquela branca. Ou é a Orris Mimosa ou é a de Violeta. Deixem-me lá a ver. É a de Violeta Smooth Violet que é muito, muito boa. Por acaso acho que destas que são... Vocês têm a linha branca, têm a linha preta e têm esta linha tipo cobre. Da linha cobre, esta é capaz de ser das que eu mais gosto. Portanto, temos uma mini velinha Deluxe. É sempre bom para experimentar os cheiros e é então o nosso número 1. Ok, caixinha número 2. Temos uma mais longa. Diz Enchanting the Senses. Faz com que lavar as tuas mãos seja uma experiência maravilhosa com o cheiro de Ylang Ylang, Patch Oli, Vetiver e Rich Amber. Diz para... Uma dica diz para combinar com a caixinha do dia seguinte. Portanto, isto deve ser tipo o gel de lavar as mãos e no dia 3 deve ser o creme das mãos. Provavelmente, portanto. Bora lá ver. Temos o Hand Wash, portanto o gel para lavar as mãos da linha privada, que é o Precious Amber. É um tamanho Deluxe. Isto é bastante grande. Não é o tamanho full size. O full size... Este tem 110 ml. Eu acho que o full size tem 200 e tal. Portanto, há de ser pelo menos metade. E a número 3 está ao mesmo lado. Portanto, vou já abrir aqui a número 3. Que é a mesma coisa, mas deve ser creme de mãos. Digo ela. Por acaso, não sei se estas linhas Deluxe têm creme de mãos. Mas deixei-me lá ver. Eu creio que sim. Têm creme de mãos, sim. Sim, eu não pensava que recebi tipo o doó. Anyway, caixa número 2 é o gel das mãos e a caixa número 3 é o creme das mãos da mesma linha. Portanto, 85 ml o creme das mãos, 110 ml o gel de lavar as mãos, ambos do Shea Precious Amber. Caixa número 4. Eu acho que temos aqui outra vela. Uma máscara em gel para a pele, que deixa a pele radiante com AHS, para ajudar a esfoliar e a amaciar a pele. Portanto, vamos ter aqui um tamanho pequeno de uma máscara de rosto. É um dos produtos de tratamento da linha. Se eu conseguir abrir. Exato. Pronto. É um tamanho pequenino, como vos disse, da Ritual of Namaste Renewing AHA Glow Mask. Portanto, 15 ml para experimentarmos. Portanto, isto deve ser para deixar... Como é AHS, deve ser para deixar para aí uns 10, 15 minutos mais tardar e tirar da pele e deixar para a luminosa. Temos a caixinha número 5 que diz, balança a hidratação da pele no banho com estes óleos nutritivos. Hidratação Ayurveda. Ah, é o cleansing oil. Portanto, ok, não se metem a este. Não se metem especificamente desta linha, se metem a outra linha, mas este basicamente é o gel, é o óleo de douche para lavar o corpo. Da linha Ritual of Ayurveda. E temos um tamanho de LX de 75 ml. A número 6 é a nossa primeira. São duas árvores de Natal. E temos a nossa primeira árvore de Natal. Então, querida, são as que eu mais gosto. Esta diz que é um Christmas Jam com hidratação e cheiros exóticos e florais. Esta máscara de noite, de corpo, ajuda a deixar a pele hidratada, enquanto a fragrância ajuda-te a dormir. Portanto, isto deve ter umas lavandinhas da vida. Mas máscara de corpo? Hum, ok. Ritual of Karma. Vai ter cheiro a LX, LX branco e chá branco. Portanto, não tem nada a ver com lavanda. E vai ser a Overnight Body Mask com hidraboost complex. Portanto, isto é uma máscara para o corpo, para deixarem durante a noite. Diz só Overnight Hydrating Body Mask. Temos um tamanho de 40 ml. Nunca experimentei isto. Nem sequer sabia que isto existia, na verdade. Sabia que existiam as de rosto, não sabia que existiam as de corpo. Mas estou curiosa para experimentar. Ok, número 7. Diz que é um cheiro a Natal. Uma fragrância de Natal doce, de conforto e sensual. Com cheio a baunilha, cardamomo, rosmarinho, patchouli e vetiver. Vamos ver. Se não faço uma ideia, o que é que poderá ser. Ah, gosto! São os perfumes de casa. São aqueles tipo sprays, para utilizarem nas divisões. Eu adoro isto. Adoro isto, adoro isto. Principalmente ao pé da caixa de necessidades da Ginny. Adoro, tipo, quando ela acaba de fazer uma necessidade, ir lá e fazer assim. E tipo, desaparece o cheiro. Este é da linha privada, é o cheiro Suede Vanilla. Portanto, o Home Perfume. Tenho também, obviamente, mais pequenos, 5 ml. Mas mesmo estes pequenininhos, eu sinto que duram imenso tempo. Porque vocês não têm noção do quão forte. Se nunca experimentaram isto, não têm noção do quão forte isto é. Vocês precisam de uma borrifa dela, para literalmente a divisão inteira ficar a cheirar ao cheiro disto. Não precisam de tipo, 1, 2, 3, 4, nada disso. A primeira vez que pus isto, pus na casa de banho, que é tipo, uma divisão muito pequenina. E pus tipo, 3 ou 4. Literalmente, eu não conseguia entrar na casa de banho, porque estava demais. Portanto, basta um. Podem utilizar, ou tipo, em momentos de SOS, tipo, casa de banho, ou peitos da casa de banho dos vossos gatos, ou whatever. Principalmente para perfumar a casa, tipo, na entrada da casa, ou tipo, numa divisão. Borrifa uma vez e fica um cheirinho maravilhoso. Número 8, acho que temos outra vela. Diz que é um cheiro a Natal com a Italian Fig. Pronto, eu quando vejo Fig italiano, já sei que é a linha Deluxe preta de Wild Fig. Eu tenho o ambientador e adoro. Portanto, já, exatamente. Temos uma minha nivelinha da linha Deluxe de Wild Fig. Eu tenho o ambientador dos pauzinhos desta fragrância. Sem dúvida, a minha favorita. Tipo, para mim, das Deluxe, não há... Aliás, de todas, da Rituals. Acho que é tipo a minha favorita de todas. Seja a linha Deluxe, linha normal, Wild Fig, para mim é tudo. Devo dizer, custa-me muito saber que eu tenho que comprar as recargas de um litro daqueles ambientadores. Porque as recargas são tipo 90€. É caríssimo. Mas bem, é o melhor cheiro. A caixinha número 9 diz que é... Isto é claramente a mousse de limpeza de rosto. Diz que é uma limpeza para o rosto velvety smooth. Eu já experimentei esta mousse de limpeza e é muito, muito boa. Exato. O ano passado acho que saiu exatamente o mesmo também. Eu depois levei para a viagem e dei um paio para duas ou três viagens. Porque isto rende imenso, esta espuma de limpeza. Isto tem 30ml e diz então que é a Purify Velvety Cleansing Foam. Com moringa e Holy Lotus. Se isto sai assim um creme espesso e vocês juntam com água e fica uma espuma de limpeza para o rosto super purificante, é maravilhosa. O dia de hoje é a nossa segunda ave de Natal. Diz que é o Finishing Touch. Eu acho que isto é um desodorizante em spray. Temos então, como vos disse, um desodorizante em spray do Ritual of Sakura. Diz que é 24 horas e é antiprespirante. Isto não é a minha cena. Eu acho que eu passei isto para alguém. Desodorizantes em spray não é a minha cena. Prefiro tipo de barrar. E desodorizantes... E este também tem alumínio. Portanto, por acaso achei que o da Ritual... Eu tinha a ideia que eles tinham pelo menos uma opção sem alumínio e sem álcool. Eu sei, tipo... Há um monte de gente que tem dito, tipo... Afinal, o alumínio não é assim tão mal. De igual que ele também não é assim tão mal. Mas a verdade é que dá-me uma comixão descomunal. Aliás, eu comecei por alterar os meus desodorizantes de alumínio e de álcool. Para não terem os dois. Porque eu estava sempre com comixão nas axilas. Eu acho que vos disse isto já antes. Bem, anyways... Isto é o único produto que eu não estou assim muito inusiasmanda para experimentar. Não é a minha cena. Mas bem, é tipo... Não quer dizer que seja assim com toda a gente. Fito o Lave Sakura. As minhas mais altas. E esta diz que é... Ah, é o Sticks. Basicamente é o Sticks. Diz que tem cheiro a cedro, laranja doce e warm spices. Portanto, isto deve ser o Ritual of Mare. E deve ser o Sticks. Este é o primeiro full size da caixa. Is it? Ritual of Mare? Será? Ritual of Mare. Exatamente. Portanto, temos o nosso primeiro full size. Eu adoro estes Sticks. Vocês já sabem. Todos os anos é das coisas que eu mais gosto de receber. Porque eu tipo vou espalhando pela casa e depois é só comprar as recargas e encher. Adoro. E este é o Ritual of Mare. É na verdade o Body Lotion. Nem mousse que eu tenho utilizado o verão inteiro. Foi o cheiro do meu carro durante imenso tempo. Eu agora troquei para o Ritual of Karma para o carro. Mas durante os últimos dois anos, acho eu, foi o Ritual of Mare. E pá, é um cheiro que eu adoro. É bom este cheiro a verão, mas adoro. E é o nosso primeiro produto full size. Número 12. Temos... Ah, é o óleo. É o óleo purpurinado. Por acaso este eu dou sempre a uma amiga. Porque não adoro este óleo. Vou-vos explicar. Este óleo, por acaso este ano, sinto que está um bocado mais fino a purpurina. Acho que o problema que ele tinha, se calhar já não tem assim tanto. Este óleo todos os anos aparece, que é o Shimmering Body Oil do Ritual of Karma. Basicamente é um óleo bifásico, que é óleo e purpurinas. E vocês agitam e depois usam o corpo inteiro. E é tipo um óleo hidratante purpurinado que deixa um glow na pele. O que é que eu sinto? Desde o primeiro que eu utilizei. É que as purpurinas são muito, muito grandes. É glitter. Não é purpurinas, sabem? Não é pó de diamante, não é purpurina. Não é pó de diamante nem é glitter. É purpurina gigante. E eu não gosto de ver. Tenho dado sempre a uma amiga que gosta. Este ano eu sinto que por acaso as purpurinas estão mais fininhas. Portanto, se calhar até lhe vou dar uma chance. São purpurininhas douradas, muito bonitas. Mas lá está. Não sei se vocês já comentaram ou não. Mas não sei até que as purpurinas estão mais finas. Ou sou só eu que estou a imaginar. Eu sinto que está mais um purpurinado fino. Mais metalizado. Do que propriamente tipo glitter glitter. Mas anyways. É um tubo pequenino. 30 ml. E é a nossa caixinha número 12. 13. Temos algo super leve. A reason to rejoice. Thanks to our brand and exquisitely pure cleansing bars. Portanto, cleansing bars. Barras de limpeza para corpo e cabelo. Isto será tipo sabonete sólido. Vocês podem utilizar no rosto. Rosto e corpo. Rosto e corpo não. Corpo e cabelo. Acho que sim. É bué da mini. É bué da mini. Ok. Mas é crise. Acho que isto para viagem pode ser interessante. Acho que vou utilizar mais para o corpo do que... Mas ela chama-se mesmo shampoo body bar. Não. Shampoo and body bar. Eu acho que não vou pôr isto no meu cabelo. Mas acho que vou experimentar isto para o corpo. É tipo basicamente um sabonetinho pequenino de 10 gramas. Do Rita Love Sakura. Com cheiro de cherry blossom e rice milk. Pronto. Ele diz que vocês podem utilizar no corpo ou no cabelo. Eu acho que vou só utilizar no corpo. Até porque é muito pequenina. Eu acho que depois vou ficar cheia de pedaços no cabelo. Mas bem. Isto para viagem vai dar jeito. Portanto. Mini sabonetinho. É a primeira vez. Eu acho que é o primeiro ano que eu vejo a ser um mini sabonetinho. Normalmente nunca sai a mini sabonetinho. Mini mousse. Desmontes de vezes. Mini sabonetinhos. É a primeira. 14. Temos aqui algo pesadote. Purifying Scalp Scrub and Shampoo. Portanto. Esfoliante de cor cabeludo e shampoo. Com grãos de cristal, óleo de argão. Que ajuda a remover as células mortas. O sebo. O sebo. Sebo? 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 Exato. Era isso em português. Sebo do cabelo. A luzidade. E deixa o cabelo luminoso e brilhante e hidratado. Pronto. Então temos um esfoliante. Eu acho que isto também nunca experimentei. Eu adoro esfoliantes de cor cabeludo. Já falei de vários, mas este nunca experimentei. Estou-me muito curiosa para experimentar. Também de 75 ml. É bem grandinho. E este é o Purifying Scrub and Shampoo. Com sugar crystals e óleo de argão. Portanto. É daqueles esfoliantes com um granulado. Que vocês vão utilizar para purificar o cor cabeludo. E lavá-lo ao mesmo tempo. Porque isto depois faz-se escomer e vira shampoo ao mesmo tempo. É assim. Não se nota propriamente que o granulado é grosso. Mas tem um granulado mais pouco grosso. Estou mortinha para experimentar isto. Mortinha. Eu amo este género de produtos. E não fazia ideia que a Riton se também tinha. 15. Acho que temos mais uma vela pelo peso. Jasmine, citrus, peónia e mugget. Sandalwood. Madeira de sandal. Temos mais uma vela de certamente. Certamente. Exato. Esta é a vela da Private Collection Sweet Jasmine. Jasmine doce. Eu não conhecia este cheiro por acaso. Eu acho que isto é uma nova coleção. Será? Nunca tinha visto estas cinzentas. Eu estou habituada a ver as cobras. Tipo a etiqueta cobre. Brancas e pretas. Estas aqui é tipo cinzas. Nunca tinha visto. Não sei nem que o cheiro de Sweet Jasmine é muito agradável. No número 16 temos a maior caixa, a mais longa do calendário. Isto poderá ser o outro full size. Exatamente. É a espuma de banho full size do Riton Love a Mame. Que é a azul. Oh yeah. Oh yeah. Vocês já sabem que é tipo o meu produto favorito da Riton. É espumas de limpeza de corpo de banho. E full size do Riton Love a Mame. É tipo... Adoro. Adoro, adoro, adoro. Já temos o nosso segundo produto full size. E é um dos melhores. 17. Temos uma máscara de queratina para o cabelo. Parece-me. Pela descrição. Repara o cabelo com milagres da queratina. Portanto, já. Ah, eu acho que isto já saiu o ano passado. Eu não me lembro se experimentei ou não. Olha, se experimentei fiquei com pouca impressão. Porque nem me lembro. É a queratina, máscara de cabelo de recuperação de queratina e óleo de arreão. 20 ml. É pequenininho. Eu acho que isto aqui é mesmo daqueles produtos para quem tem... Quem tem muito cabelo ou cabelo muito longo, vocês conseguem utilizar para aí uma ou duas vezes. Mas bem, sinceramente não lembro se isto houve o ano passado ou não, mas se houve a impressão que deixou em mim o fazer. No dia 18 temos... Eu acho que é mais uma cena para a roupa. Isto o ano passado eu apaixonei-me por isto. Eu acho que foi o ano passado a primeira vez que experimentei isto. Já comprei tipo montes deles em grande. É o Ritual of Ging Sand Booster and Fabric Softener. É o amaciador para a roupa. Eu já estive em full size este. O ano passado saiu um mini disto do Ritual of Sakura e eu fiquei apaixonada. Entretanto, comprei um grande desde dezembro do ano passado. Portanto, ainda não se passa um ano, não é? Estamos em outubro. Desde dezembro do ano passado eu utilizei um pequenino. Eu nem utilizei logo. Eu demorei um boboia de tempo a experimentar. Eu experimentei um pequenino do Ritual of Sakura. Entretanto, comprei. Tive dois destes full size do Ritual of Ging e tive um do Ritual of Sakura em full size. Agora voltei a comprar. Hoje mesmo comprei outro Ritual of Sakura. Portanto, já vou no quarto amaciador para a roupa. Portanto, isto é fantástico. Eu adoro este. Tipo, eu já experimentei. Já não é novo para mim. O ano passado ter experimentado isto no Ritual of Sakura foi o que fez mudar tipo o jogo. I love it. I love it. Só que vocês nunca experimentaram isto. Eu sei, tipo, 12€ por um amaciador de roupa é um bocado puxado. Mas, não me ignorem. Não me ignorem. Isto é o melhor amaciador de roupa que vocês vão utilizar na vossa vida. Eu não estou a gozar. O cheiro que isto deixa na roupa, na casa, durante dias e dias e dias é tipo inacreditável. Portanto, é assim. Isto é mesmo... Pronto, este é um tamanho pequenino. Obviamente, é o tamanho de... Quantos mil anos é que isto traz? Eu nem sei quantos mil anos é que isto traz. 75 ml. O tamanho grande. Eu por acaso tenho aqui um tamanho grande. Foi o que eu acabei de comprar. Portanto, eu vou-vos mostrar como é que é o tamanho grande. Então, o tamanho pequenino, 75 ml. O tamanho grande é que eu acabei de comprar. Voltei ao Ritual of Sakura. Estou a ver. Os tamanhos grandes são tipo 750 ml. Isto dura-vos um bom bocado. Não é enorme. Tendo em consideração buscar no supermercado. Mas vocês não precisam de muito. Bastam uma tampa porque isto é fortíssimo. Maravilhoso. Isto não só é amaciador como é tipo amaciador e perfume para a roupa. E é amazing. Não sei qual é que prefiro. Adoro os dois. Adoro que venha isto em mini. Acho que toda a gente tem que experimentar isto porque isto é amazing. 19. Diz que é... Eu adoro este produto. É a máscara barra creme de mãos com 95% de origem natural. E é do Ritual of Sakura. Adoro. Todos os anos sai sempre um creme de mãos. Sempre, sempre, sempre. Seja full size. Este é full size. Então, afinal, temos três produtos full size. Não era dois? Tenho a dizer de ter dito dois no início quando comecei o vídeo. Este é o terceiro produto full size. Portanto, tivemos os sticks pequenos, mas que é um full size. Vocês podem comprar na loja. Tivemos a espuma full size. E agora temos um creme de mãos full size. Que eu amo. Todos os anos também sai um creme de mãos. Eu já experimentei literalmente todos os cremes de mãos de todas as linhas e amo todos. Portanto, este é o creme de mãos em bálsamo. Que este convém mesmo utilizar à noite porque os que são em bálsamo deixam bastante resíduo. É ideal é dormir com eles a noite inteira e de manhã retirarem porque eles deixam bastante rastro na pele. Mas eu adoro. Portanto, temos o nosso terceiro produto full size. Portanto, número 20 temos algo enriquecido com eucalipto óleo de argão. E é a mousse de corpo do Ritualava Mamo. Para ajudar a manter a hidratação depois do banho. Será que estes são as mousses de corpo que eu tenho andado a utilizar o verão inteiro? Mas do Ritualava Mamo. Tipo aquelas mousse creme. Mousse body lotion. Deixem-me lá ver. Foi assim que eu experimentei. Eu experimentei num... Exatamente. É igual. É igual, mas é em mim. Foi assim que eu experimentei. Não sei se viram os meus últimos favoritos do mês. Este setembro. Vou deixar aqui. Eu amo estas mousses. Eu tenho estado a utilizar o verão inteiro. Estas body lotion mousses. Eu tenho estado a utilizar as do Ritualava Mamo. Mas veio muito a uma mini. De Ritualava Mamo. Fantástica. Eu adoro este produto. Já tive de Ritualava Mamo duas. E estou a murtinha para experimentar outros cheiros. Eu achei durante séculos que só havia do Ritualava Mamo e afinal há de outros cheiros. Fantástico. Eu amo este produto. E este é com o cheiro a Eucalypti Argan Oil. Tem 30 ml. Pá, amo estes produtos. 21. Temos algo super leve. Que diz logo pela caixa. Acho que isto é tipo uma... É os chichorices. Há sempre uma caixinha para os chichorices. É tipo uma pulseirinha. Pá. Pronto. É uma pulseirinha. Literalmente é que parece tipo uma cauda de um cortinado para pôr-nos à volta do pulso. 22. Acho que é a nossa quarta e última vela. Temos a vela da linha... Ah, é o mesmo cheiro que saiu o Room Spray. O Suede Vanilla. Temos a nossa quarta mini vela da linha Deluxe. Porta 23. Temos os benefícios da linha Amsterdam Collection. Eu amo a Amsterdam Collection. Foi aquela linha que existiu há uns anos que era branca e azul. Tinha um cheiro maravilhoso. Temos outro produto de falsa... Ah não, isto não é de falsa. Desculpem. Já ia tipo lançar o pânico e dizer. Temos quatro produtos de falsa. Parece o creme de mãos. Não é o creme de mãos. Isto é o creme de corpo. Mas vem numa caixa. Tipo numa embalagem igualzinha ao creme de mãos. Isto então é um tamanho Deluxe. 70 ml. E é então o nosso body cream da linha Amsterdam Collection. Que tem cheiro a tulipo e Japanese Yuzu. A embalagem é linda. Eu acho que vocês não conseguem ver porque é branco. Mas pronto. Também Deluxe. Adoro. Já experimentei. Tudo o que é da linha Amsterdam Collection é super bem-vindo. Ok. Acho que a nossa última caixinha é a 24. Está aqui. Que é... Wash Away the Day com esta edição limitada. Espuma de banho de edição limitada com a infusão de Amber e Mir. Edição limitada. Portanto, isto deve ser a linha já de Natal da Rituals deste ano. Uuuuh. É a de Alchemy Collection. Então temos uma espuma de banho Deluxe. Não é o full size. É o tamanho Deluxe. De 50 ml. E esta então é de cheiro a Amber and Mir. Eu adorava. Por acaso este ano é tão cheirinho suave. Está fechado. Portanto, o cheiro nunca vai ser tão intenso como quando abrir. Mas parece muito interessante o cheiro. Muito curiosa. Gosto do packaging. Por acaso, este ombro é muito, muito elegante. Muito bonito. E então temos aqui um sneak peek da nossa coleção de Natal deste ano. E é mais um produto que eu adoro. Vocês já sabem que eu adoro as espumas. Este tamanho Deluxe. Também menos cheiro para viagem. É o último produto e é maravilhoso. E pronto, é este o vídeo. Espero que tenham gostado. Como devem ter percebido, como sempre, eu adoro a Rituals. Portanto, obviamente isto é um calendário de uma só marca. Portanto, não vou ter aqui uma variedade gigante. Se não gostarem da marca, este calendário faz zero sentido. Se forem como eu e adorarem a marca e quase tudo da marca, isto faz sempre super sentido. Porque vocês têm sempre, não só produtos pequeninos para experimentar ou Deluxe. Pequeninos, pequeninos. Acho que os únicos que são mesmo pequeninos são as velas. Ainda assim, uma vela dura sempre umas horas. A Ginny está com os úmios que ela acabou de comer. Mesmo uma vela é daquelas pequeninas, dura sempre tipo uma ou duas horas. Ótimo para experimentarem, para ver se gostam do cheiro na vossa casa. Tudo o resto são também super ok. O único produto que tem que ser achar esses foi a pulseirinha. Que, olha, eu vou acabar por pôr como decoração na árvore natal. Adoro isto. Vou pôr isto de baixo na árvore natal. Também fica uma decoração super, super gira. E lá está. Se vocês gostarem da marca, é sempre uma boa ideia. Eu acho que... Eu comprei uma vez um ano o mais fraquinho, o calendário mais fraquinho. E eu esse não achei que fosse que valesse tanto a pena. Mas tanto este Deluxe como o a seguir o premium valem super a pena. Obviamente tenho gostado da marca. Eu acho que está fantástico. Temos, afinal, três produtos full size. E temos alguns Deluxe com tamanhos muito, muito ok. Tipo o creme de corpo da linha Amsterdam Collection. A nova espuma deste ano. Enfim, tem uma quantidade de produtos muito agradável. Portanto, obviamente, gostei muito. Maravilhoso. Vale sempre o dinheiro para mim. Mas quero saber em baixo nos comentários o que é que vocês acharam. Vão comprar, não vão comprar? Gostaram, não gostaram? O que é que acharam da seleção deste ano? Estão a ver os zoomies? Estão a ver os zoomies da minha gata? Está completamente alucinada. Anyway, se quero saber a vossa opinião aí embaixo nos comentários, se gostaram. E é este vídeo. Espero que tenham gostado. Agora que eu dirijo a pôr os zoomies dela. Quero saber as nossas opiniões, como sempre, em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.